Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, os verdes gostariam de saudar os subscritores da petição nº 382-13 e também os seus promotores, a Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Consideramos a apresentação desta petição muito pertinente. De resto, em todas as sessões e iniciativas promovidas pela Federação Portuguesa das Associações de Surdos e dos seus próprios associados, esta é uma questão recorrente que nos é transmitida. A questão da insuficiência clara do número de horas onde há disponibilidade de interpretação de língua gestual ou de legendagem na televisão e, portanto, o que os surdos manifestamente sentem é que há uma discriminação evidente relativamente ao seu direito à informação, ao seu direito ao conhecimento e ao seu direito à comunicação. E, portanto, estamos aqui perante uma nítida forma ou prática, digamos assim, discriminatória e julgo que nos compete a nós, Assembleia da República, agir no sentido da erradicação de todas as formas de discriminação. Esta é uma matéria à qual os verdes têm dado uma particular atenção também ao nível parlamentar. Julgamos, e vamos votar a favor de todas as iniciativas apresentadas, julgamos que, de facto, devemos dar passos eficazes e o Governo não se pode, evidentemente, demitir dessa responsabilidade, no sentido que a programação da televisão seja cabalmente servida, digamos assim, por interpretação de língua gestual portuguesa ou também através de legendagem. De resto, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é muito clara nessa matéria, salientando o direito das pessoas surdas receberem a informação em condições de igualdade com o público em geral. Ora, é isto justamente que está a ser negado. Há uma outra matéria de que estas associações nos têm dado também conta com regularidade, que é o facto da queixa onde está o intérprete de língua gestual ser demasiado pequena e, portanto, muitas vezes ser de difícil perceção a mensagem que está a ser passada. Eu julgo que é uma matéria para a qual devemos também ser sensíveis, porque, senhoras e senhores deputados, é bem verdade que quando se determinou a existência da caixa com o intérprete de língua gestual, um dos grandes argumentos contra, digamos assim, ou de dúvida que existia era que a caixa depois acabava por dificultar a visualização geral da imagem, como se essa fosse a prioridade e não a prioridade de garantir igualdade de comunicação a todos os portugueses. Mas a verdade é que hoje os ouvintes olham para as imagens e, de facto, nem dão pela existência da caixa. E, portanto, isto é tudo uma questão de hábito, senhoras e senhores deputados. Mas, fundamentalmente, é uma questão de direitos, de direito à igualdade que todos temos que ter. E, portanto, um trabalho que também temos que fazer é do alargamento, do aumento daquela caixa para que, de facto, esse direito à igualdade e à perceção clara da comunicação seja efetivado. Muito obrigada, senhor presidente.